Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Cult Popcom. Hoje nós estamos com um convidado especial, ele que é ator, diretor, escritor, memorialista, o teatrólogo Marcelo Costa. Bem-vindo, Marcelo Costa, ao programa Cult Popcom. Nós temos aí o Teatro José de Alencar, temos o Teatro Antônio da Noronha, temos o Carlos Câmara, temos o Pedro Boca Rica, mas nós temos também o Teatro Marcelo Costa. Você acha que o povo cearense sabe valorizar os seus artistas, a sua memória teatral? Relativamente, eu acho que sim, embora isso não seja uma prioridade, as pessoas não param suas atividades para ficarem cultuando a memória desses artistas. Mas a cidade dá um reconhecimento na medida em que ela é possível dar. Sobre esse teatro, Marcelo Costa, até eu fico assustado, porque eu nunca me lembro, eu só falo Teatro do Ibeu, é um local que eu trabalhei mais de 40 anos, foi um teatro que eu ajudei a construir, inclusive tem um teatro anterior, que é o do Centro, e esse teatro hoje que está na Aldeota, e que já teve uma programação bem mais ativa, mas ele continuou lá. Marcelo, nós estamos vendo aqui uns livros sobre a mesa, né? Aqui esse livro, por exemplo, História do Teatro Cearense, Marcelo Costa, já na segunda edição, amigo, eu te pergunto, quando é que começa o Teatro Cearense? Bom, o Teatro Cearense começa em 1830, com a inauguração do Teatro Concórdia, que era ali na Praça do Rosário, que foi o primeiro teatro que funcionou em Fortaleza, depois vieram outros, Teatro Pequenos, com o Taliense, Teatro São Luís, vários outros, até que em 1910 se inaugura o Teatro José de Alencar, e daí a gente entra numa outra fase, as grandes companhias começam a vir, e o teatro tem todo um desenvolvimento, até chegar em 1950 com o modernismo, e por aí vai. Então o teatro vem sempre presente, né? Você tem o Teatro Cearense e o Teatro no Ceará. O Teatro no Ceará nunca teve crise, essas companhias que vêm de fora, é teatro, mas não é cearense. Agora, o Teatro Cearense não é que sempre está nesse calvário, né? Você falando aí do teatro, né, 1910, isso veio da Inglaterra e tal, eu te pergunto, e as sucessivas reformas que esse teatro teve? Isso foi melhorando a qualidade do teatro? Na verdade, essas foram restaurações. Quando eu falo teatro, o prédio. É, o prédio, o José de Alencar, por exemplo, né? Sim. Essas restaurações que o teatro sofreu foram necessárias. Em 1838, o teatro foi fechado pelo Departamento de Saúde, o atual Secretário de Saúde, porque ele estava tão deteriorado, cheio de ratos e tudo mais, e que teve que fechar. Foi interditado, aí veio essa reforma. Depois teve a reforma do governo Paulo Sarasati, teve a grande reforma do governo Tasso Gereissati, né? E então o teatro, infelizmente, não foi demolido, como é tradição nossa, demolir tudo que é antigo. Sobre essa questão da reinauguação do teatro, foi aquele envoltório de vidro, né, que colocaram assim... É, o teatro, ele, na medida que o patrimônio histórico permitiu, né, ele foi colocado ar-condicionado, que era chamado forno crematório. O teatro, cara, era uma sauna, né, tradicionalmente conhecido. E isso aí veio dar uma nova feição ao teatro. Lembro-se dos barulhos de ônibus, com essa praça, na praça tinha muita gente fazendo discursos. É, tinha pregação, pastor evangélico pregando, e que dava para ouvir lá, né? O teatro ficou mal localizado, né? Na verdade, a Fortaleza de 1910 tinha o quê? 80 mil habitantes. Hoje tem quase 3 milhões. Então, a praça do Zé de Alecá não está mais no coração, assim, onde o público vai. Ela ficou um lugar sinistro até, né? Ainda nessa questão dos livros, eu estou vendo aqui o Quem é Quem, quem é quem no teatro cearense. Estou vendo muita gente boa, inclusive o Emiliano Queiroz, que também é nome de teatro aqui no Ceará, né? Fala um pouco sobre esse livro, assim, Quem é Quem, afinal, no teatro cearense. Quem é Quem, ele era parte, a segunda parte desse livro aqui, História do Teatro Cearense. E como a história cresceu muito, porque isso aqui foi feito em 72, e agora eu estou lançando em 2017, né? Foi lançado ano passado. Então, o livro teve que ser desmembrado. E aqui são 530 personalidades, são verbetes, pequenas biografias, dessas 530 personalidades. E depois tem uma lista de outros nomes, depois tem uma lista de outros, outros nomes. Então, daria uns 700 pessoas que se destacaram, de uma forma ou de outra. Ou que você foi garimpando essas informações, gente que já não tem como descobrir os dados biográficos, você vai pinçando daqui e dali, formando essa biografia. E também tem as que não responderam, não mandaram. Eu listei para dizer, você não mandou, mas está listado aqui. E tem outras que nem estão, nem listada, porque você é tão insignificante que nem está aqui. Eu te pergunto assim, eu estou vendo aqui, olha a grossura desses livros aqui. E além de toda uma coleção que você tem logo aqui atrás, vocês estão vendo aí, como é esse trabalho de pesquisa, de se debruçar sobre o fato histórico? Como é que você consegue garimpar tudo isso? Eu não sei dizer, porque é meu estilo de vida. Eu não vivo em mesa de bar. Eu frequento também, mas não é a minha prioridade. Então, sobra tempo para essas coisas. E também, como eu tinha que estar em sala de aula, tinha que dar algumas coisas relacionadas a isso, então, as minhas leituras, as minhas coisas, tudo que eu podia aproveitar, em sala de aula. Agora que eu estou aposentado, eu continuo com esse mesmo hábito de estar lendo só coisas que eu poderia aplicar em sala de aula. Mas eu imagino que você, deve ser muito difícil você fazer esse trabalho, porque pela quantidade de páginas, pelas fotografias, pela beleza desse trabalho, eu imagino que deve ser muito difícil o trabalho de pesquisa, as fontes. Não sei onde você vai encontrar, você pode dizer. Mas eu também queria saber um pouco sobre, há subsídio para isso? Existem subsídios, e outros que você vai fazer a pesquisa de campo, tem a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo. E também tem o tempo, porque isso aqui não foi feito da noite para o dia, isso aqui são mais de 50 anos, eu tenho 53 anos de teatro. Então, são 50 anos de dedicação. As coisas não caem do céu, aí você vai, a coisa homeopática, uma coisinha por dia. Eu já traduzei livros, que eu levei dois anos, era uma página por dia, como exercício de disciplina, e depois de dois anos eu concluí esse livro, aí fiz um outro. Isso me deu uma base muito grande, e que eu pude aproveitar depois para a minha vida acadêmica. Marcelo, recentemente a Companhia Acontece fez um trabalho seu, levou aos palmos, aos alunos da Companhia Acontece, e eu quero saber como é que anda a sua dramaturgia, como é que anda a sua posição artística no teatro. Olha, eu sou ator, diretor e autor. Essa parte de autor é a parte menos enfatizada dessa minha trajetória teatral. Então, ao todo, eu já fiz 99 peças. Eu quero chegar à centésima, mas está difícil. Então, eu fiz peças como ator, e depois peças que eu dirigi, inclusive a que você trabalhou, que foi o Latin Lover, outras mais famosas, conhecidas, e eu digo, por que as outras são esquecidas? Todos são meus filhos. E então, essa, por exemplo, aqui, Mãe de José de Alencar, é a última que eu fiz como diretor, e eu também estava no elenco. Então, a gente vai... Eu tenho interesse em divulgar a dramaturgia do José de Alencar, que ele foi muito importante na época dele. Inclusive, ele começou como autor antes de ser o grande romancista. O autor morreu, e o romancista, porque é mais fácil um livro do que o teatro. O teatro é uma infraestrutura complicadíssima. Então, ele se impôs como autor de romances, o grande, e o dramaturgo foi esquecido. Assim mesmo é o meu caso. O dramaturgo é pouco encenado e é pouco divulgado. E o produtor Marcelo Costa não gosta do autor Marcelo Costa, o diretor Marcelo Costa não gosta do ator. Então, eles vivem brigando com essas personalidades. Você produziu a maioria dessas peças para o balaio, não é isso? Não. O balaio é, digamos que sim. A maior parte da minha vida teatral é balaio. Mas o balaio não é tudo. Teve outros grupos. Eu fui aluno do Cusajar Dramática, fiz várias peças lá. Eu tive um grupo chamado Cooperativa. Depois teve o grupo da Escola Técnica, que depois passou a Cefete, que era o Dionísio, que também fez muita coisa lá. Depois teve o Capricórnio, que é uma sigla que a gente inventa. Porque isso tudo são siglas. Às vezes, siglas vazias. Porque, na verdade, são alter-egos de quem está fazendo. Para não dizer assim, Marcelo Costa apresenta, bota Capricórnio Produções apresenta. Mas, então, o balaio realmente, e eu não era nem da diretoria do balaio, eu não era o dono do balaio. O balaio tinha uma diretoria, tinha uma infraestrutura, tinha vários sócios. O balaio já chegou a ter 40 componentes. Mas, aí, para todo mundo, eu sou a cara do balaio. Inclusive, para me livrar disso, é que eu até saí do balaio. O balaio continuou, mas eu já não era balaio. Me lembro demais. Inclusive, da peça que você falou, da Latin Logra, me lembro que houve uma polêmica com cartaz, né? Que polêmica foi essa? É, o cartaz foi você que fez, que era um homem nu, todo enfaixado, e a censura implicou. A peça é de 1981. Então, nós colocamos uma tarja, assim, em cima do sexo da figura. Do desenho. Do desenho. Do sexo do desenho. E era bem discreto, porque era um homem pouco desenvolvido, assim, bem proporcional. Muito bonito até. E tinha censura. Eles implicaram, porque a palavra censura era propriedade deles. Ninguém podia usar. Imagina a palavra você, amor, se for propriedade de alguém. Não é. A palavra censura é a palavra da língua portuguesa, do código linguístico, propriedade de todos nós. como a palavra você, amanhã, bom dia. Ninguém é dono dessas palavras. Como vai? Liberdade. Como vai? Aí, eles colocavam, a gente colocou a tarja, mas as pessoas arrancavam. Eles ligavam pelo menos de madrugada. Vai lá na Praça do Carmo tirar o cartaz. Foi uma tortura aquilo ali. Foi a única vez que a censura... Me desculpa. Foi a única vez que... E depois ele foi a capa do livro, que deu problema também na imprensa oficial. Então, aquele cartaz me deu vários problemas. Mas foi a única vez que a censura implicou comigo, além de uma peça infantil chamada a Bomba Atômica de Pernambuco de Oliveira, que eles proibiram até 14 anos. Uma peça infantil até 14 anos não vai funcionar. Mas nós fizemos assim mesmo, ignoramos a censura e também eles não mexeram nada. eu não incomodava o sistema. Talvez o incomode bem mais hoje, por causa da preguiça desse povo de querer ensaiar e tudo mais, dessa indisciplina e que tem até o respaldo das coordenadoras. Olha aqui, se olhando aqui, eu acho que a somazidade dá uns 120 anos. É, mas você é bem mais novo. Mas deixa eu te dizer, eu queria falar, quando eu pontuei o tempo, eu estava querendo falar sobre a questão da censura. Nós fizemos peças de atleta aqui no Ceará que a gente tinha que fazer para um casal de censor, três pessoas que ficavam na plateia, a gente tinha que fazer a cena todinha, a peça todinha, para eles verem. Porque eles queriam ver tudo. Como foi a sua relação com a censura? Você tinha que mandar três cópias do texto para Brasília. Ele examinava o texto, fazia os cortes, aprovava integral e no ensaio geral vinha três censores a assistir o ensaio geral para ver se liberava ou não, para ver se estava de acordo com o que estava escrito, o visual da peça e tudo mais. E tinha um lendo, outro vendo, outro anotando. Então era terrível, porque você, como teve noite seca, você trabalhou, do Geraldo, que eles proibiram no ensaio geral. Então, depois de você ensaiar há quatro meses, seis meses, depois de todo o investimento de produção, de figurino, de cenário, de cartaz, ele chegava e dizia não pode. Então era coisa muito... E essencial geral para a censura, você tinha uma dor de estômago muito grande, porque você ficava tenso. Ele fazia muito mal à sua saúde. Eles nunca proibiram nenhum espetáculo meu. Teve um espetáculo que eu fiz, Castro Alves Pé de Passagem, que teve uma atriz que teve problema, fazer um piquenique e faltou a apresentação, substituímos e ela deu uma denúncia na censura que a gente estava mudando o texto. Aí veio depois nova apresentação para a censura, novo processo, mas eles viram que não tinha nada. Mas também eu consegui a peça do Zaza Sampaio, o Alarme Geral, que estava proibida. Aí nós fizemos uma expulsão de motivos, alegando que era uma pródise diária provocando um guarda. nós alegamos que aquilo era uma reação psicológica dela, não era coisa realista, era uma fantasia dela, então eles liberaram esse texto. Então, ao mesmo tempo que eles proibiram, também argumentando, às vezes você conseguia contornar essa situação. Deixa eu aproveitar para fazer um registro aqui, porque você falou na peça Noite Seca, e a peça Noite Seca é do Geraldo Marcão. Ela foi censurada aqui nos anos 80, e eu me lembro demais que o Caetano Veloso estava fazendo um show aqui e falou desse evento lá no show dele, e foi uma palma e ao mesmo tempo uma vai, porque palma para um grande artista defender a cultura cearense e ao mesmo tempo uma vai para os censores. Marcelo, a gente já sabe de onde veio o teatro cearense, já sabe quem é quem, agora vem a grande pergunta, para onde vai o teatro cearense, principalmente considerando, por exemplo, as novas mídias, a internet, Facebook, essas coisas que o pessoal faz ao vivo, os shows, considerando também as novas casas de espetáculo, as novas casas de shoppings, espetáculos que vêm só para os turistas, a questão do humor, que também é uma vibe especial, mas também, não esquecendo, da questão da violência, que faz com que as pessoas se afastem dos locais públicos, onde vai o teatro cearense desse povo cruzado? Essa é uma pergunta bem difícil, talvez até você tenha que tenha uma bola de cristal, mas de qualquer forma, esse medo do público de ir ao teatro, eu tenho amigos que dizem, não vou ver sua peça porque à noite eu não saio mais de casa durante a noite, mas eles vão para outros eventos, e eu sei disso, então é a verdade, até uma desculpa furada, é até estar ali insultando, justificando para você, que eu não pedi para me justificar porque não vão, eu não fui porque é à noite, mas eu sei mil, mil badalações que vão à noite, até em lugares perigosos. Essas casas novas de shopping, elas não são casas do teatro cearense, elas são casas do teatro no Ceará, elas abrigam essas companhias, a pauta é caríssima, você não se sente acolhido nesses ambientes, então as novas mídias, é como você falar que quando surgiu o cinema que ele vem destruir o teatro, na verdade ele não destruiu o teatro, mas ele modificou bastante o teatro, como a televisão, modificou bastante o cinema e o próprio teatro, então elas vêm interferir, às vezes vêm somar ou não. O que eu acho mais difícil hoje você fazer teatro é porque todo mundo só faz com edital, porque é difícil, você tem um retorno de bilheteria, mas é mais o compromisso das pessoas em ensaiar, em vestir, assumir aquele projeto e dedicar e não ter mil e uma coisa para fazer, porque todo mundo tem um compromisso e você nunca junta oito pessoas e é difícil, então isso realmente é essa falta de compromisso, eu acho que é a coisa mais séria atualmente, pelo menos no meu trabalho. Marcelo, eu quero agradecer demais a sua participação no programa Curto Popcom e dizer que foi um prazer estar aqui nessa casa maravilhosa, acolhedora aqui no centro da cidade de Porto Anelio, obrigado por tudo, um abraço, e para você que vai ficar conosco, nós separamos um clipe especial para você. Música Música Não diga que a canção está perdida, Tenha fé em Deus, Tenha fé na vida, Tente outra vez, Beba, Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés para cruzar a ponte Vai, nada acabou, não acabou, Tente 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 Tente